É o Pato CGP, hein? Tá tipo bala Racine Neto A evolução do brega funk Ela desandou com as amigas de madrugada Ligando pra mim, dizendo que quer evoada Pra tá num apê que hoje eu vou fortalecer Tu vai sentar gostoso até o dia amanhecer Vai, senta gostoso, vai Vai, senta gostoso, vai Senta com a xereca no colinho do sagaz Senta com a xereca Vai, senta gostoso, vai Senta gostoso, vai Senta com a xereca Senta com a xereca Com a xereca, com a xereca No colinho do sagaz Senta com a xereca Senta com a xereca Senta com a xereca Vai, senta gostoso, senta gostoso Ela desandou com as amigas de madrugada Ligando pra mim, dizendo o que que é evoada Pra tá no AP que hoje eu vou fortalecer Tu vai sentar gostoso até o dia amanhecer Vai, senta gostoso, vai, senta gostoso, vai Senta com a xereca no colinho do sagaz Vai, senta gostoso, vai, senta gostoso, vai Senta com a xereca no colinho do sagaz Senta com a xereca, senta, senta com a xereca Senta com a xereca, senta gostoso, vai Senta com a xereca